Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RVCard e hoje eu vou fazer um vídeo que é a dúvida de um inscrito, do Victor, e eu achei interessante então, no caso dele, ele tem aqui um arquivo DWG e ele quer fazer um modelo digital de elevação a partir das curvas de nível só que no caso do arquivo dele, a gente tem algumas particularidades primeiro, você tem aqui as curvas de nível indicando a altitude, só que se você seleciona uma curva e vem em propriedades deixa eu maximizar aqui, você vai ver que a altitude está zerada está vendo aqui, 890, está vendo aqui, eu vou pegar outra, por exemplo aqui então, para funcionar, precisa ter as curvas de nível, as polilines, na elevação correta, senão não vai dar certo então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui as curvas de nível em cada sua respectiva altitude, usando uma lisp chamada cheleve, é uma lisp que ela é feita especificamente para isso, para colocar as altitudes, as curvas de nível nas suas altitudes corretas eu tenho um vídeo que falou sobre isso, tá? então, beleza, aí eu criei esse arquivo aqui, chamado curva de nível então, se eu pegar aqui, por exemplo, 885, 995, né? só peguei esse arquivo original do Victor e só filtrei e deixei as curvas de nível com os textos, né? então, aqui está correto vou poder fechar aqui, que eu não vou usar mais aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó eu vou deixar assim mesmo você pode, se você quiser ver se tem uma curva de nível faltando você pode vir aqui, ó, botão direito, click select aí você vem aqui, ó, polyline aí você pega aqui, elevação igual a zero, tá? dá um ok ó, não seleciona nada então, quer dizer que não ficou faltando nenhuma curva beleza, o que eu vou fazer? eu vou pegar esse arquivo e vou ter que salvar como DXF então, eu venho aqui, ó salvar como, tá? e aqui, ó, eu vou salvar como DXF, tá? 2010 DXF salvei, beleza, fecho aqui no meu QGIS, eu estou usando a versão 3.16 eu venho aqui no botãozinho aqui de adicionar camada vetorial aí aqui em vetor, eu vou clicar aqui e aí eu vou pegar o arquivo curva de nível, tá? curva de nível vou adicionar aí ele vai falar pra mim, ó você tem aqui 3 entidades, ponto, linha e polígono eu só quero linha, tá? por que ele tá falando isso? quando você importa o DXF, ele também importa os elementos do layout então tem que tomar cuidado eu vou cancelar e vou abrir de novo o arquivo DXF meu, tá? vou vir aqui, ó vou abrir ó, tá vendo aqui em layout, ó tem aqui o carimbo, né? da folha então eu vou deletar tá bom? deleto ok não pode ter nada model agora sim, eu salvo vou salvar como 2010 DXF de novo vou salvar como como você adiciona aqui, ele fica com o arquivo na memória então eu vou salvar como 2 na frente tá? sem hoje nível 2 pronto fecho não aí beleza eu venho aqui de novo clico no botão adicionar vetor clico aqui escolho por hoje nível 2 adiciono aí ele fala pra mim, ó você quer adicionar os pontos que seriam os textos e as linhas eu só quero linha ó, close beleza ele adicionou, né? só que tem um detalhe que é o seguinte, tá? eu preciso saber o local desse desse da área de estudo da minha área de estudo pelo que eu pesquisei aqui parece ser piedade né? não tenho certeza mas o que eu fiz? eu peguei aqui um ponto joguei no Google Earth e aí eu comparei peguei a coordenada de um ponto e aí eu comparei a altitude aí bateu, né? então é piedade tá na zona UTM23K tá? então é interior de São Paulo beleza só que é o seguinte, ó se eu abrir a tabela de atributos aqui, ó eu vou ter um problema, ó tá vendo? ele não mostra pra mim que eu quero o que é a altitude, né? a cota Z elevação então aqui tem um macetezinho pra você transformar em elevação, tá? o que que eu vou fazer? primeira coisa eu vou pegar esse cara aqui ele tá em DXF eu vou criar vou exportar como shapefile tá? então vou clicar com o botão direito exportar salvar feições como então aqui em CRC eu vou colocar 3983 que é o 23S né? e aqui eu vou salvar como teste tá? eu vou ter que salvar de novo e aqui, ó é importante, ó aqui eu vou pegar lineString e aqui, ó incluir dimensão Z tá? incluir dimensão Z dou um ok beleza tá vendo aqui, ó ele vai colocar esse botão aqui, ó a camada não possui um sistema de referência definido não tem problema clico no botão novo aqui pra zerar o projeto adiciono de novo lá as curvas de nível né? agora no caso shape, né? adiciono ó aí aqui eu vou reprojetar eu venho aqui em vetor gerenciar dados reprojetar camada aí aqui de novo CRC desistindo eu tenho que colocar esse cara aqui, ó 393 tá? vem aqui, ó executar pronto, ó ele criou posso remover esse aqui e aqui, ó reprojetado se eu aproximar eu venho aqui, ó botão direito propriedades ele tá na memória ó ele vai ver que ele tá ó EPSG siglas 23s olha aqui, ó geometria, ó line string Z esse Z quer dizer que tem altitude já vou converter em atributo então vou salvar exportar salvar aí aqui, ó eu vou salvar como CN tá? curva de nível tiro ok beleza zero projeto de novo yes descarto aí eu vou lá clico no botão do vetor e adiciono aqui no botão de reticências adiciono o shapefile prontinho tá certo? tá bonitinho agora o que eu preciso fazer, ó eu vou abrir a tabela de atributos tá vendo aqui, ó esses atributos não me interessam então eu vou entrar no modo de edição aqui ó clicar no lápis vou clicar no botãozinho aqui, ó de excluir campo e aí eu vou excluir tudo tá? não me interessa beleza aí o que eu vou fazer, ó eu vou vir aqui, ó no... abrir calculadora de campo abrir calculadora de campo e aqui, ó o nome do campo eu vou escrever aqui, ó altitude tá? número inteiro tá? é, número inteiro aí aqui, ó o que eu vou fazer? olha só eu vou digitar Z ó, se eu vir aqui Z, ó ele mostra pra mim, ó vou usar o comando Z que ele retorna a coordenada Z do elemento então só que eu tenho que retornar o que? o Z e eu tenho que definir como é uma linha eu tenho que definir se eu quero altitude a cota Z no começo ou no final da linha então eu vou digitar aqui Z abro parênteses vou escrever aqui, ó start point que é o começo da linha aí eu abro outro parênteses e aí eu pego aqui, ó coloco o botão de botão é shift 4 que é o cifrão e escrevo geometria 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 fecho parênteses duas vezes tá vendo que ele já mostrou aqui embaixo pré-visualização então o que quer dizer? eu quero retornar a a cota Z start point no começo da poliline e o geometria cifrão é a própria poliline tá? então esse é o comando dou um ok olha que legal a altitude, ó ele puxou tudo tá vendo? puxou saio do modo de edição salvo aí aqui, ó se eu pegar, ó olha que legal então a minha altitude vai de 840 até 1165 beleza próximo passo eu preciso pegar essa curva de nível e ela tá em vetor eu preciso rasterizar ou seja, converter de vetor pra raster então pra isso o que que eu faço? eu venho aqui, ó e dou comando v to raster tá? to raster só que antes disso a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, ó eu vou transformar cada linha num pixel certo? só que eu tenho que tomar cuidado com a distância mínima entre as curvas de nível a distância mínima geralmente são os lugares mais inclinados, né? porque a gente sabe em topografia quanto mais próxima uma curva tá da outra mais íngreme, né? mais inclinada ao terreno então por exemplo aqui na região aqui ó a região mais inclinada parece ser aqui, né? então é interessante você pegar aqui a a ferramenta da régua clicar aqui no botão você pode até clicar aqui no botão de aderência do snap, ó e ter uma noção mais ou menos a quanto que tá a distância entre entre cada do ponto mais inclinado a 8 metros então eu vou fazer um teste vou colocar um pixel com uma resolução espacial, né? que o tamanho do pixel é igual a 2 metros tá? então eu venho aqui, ó venho aqui em v to raster eu clico duas vezes aí aqui ó curva de nível aqui no botão tipo de elemento de entrada eu clico aqui no botão de reticências só quero linha então ok aí aqui ó fonte do valor atributo nome do atributo altitude e aqui ó memória máxima eu coloco aqui 2048 né? ou 2000, 3000 tá? aqui é importante ó tamanho da célula pixel resolução espacial 2 metros tá? aí eu venho aqui ó e executo tá? ele vai executar e aí ele vai converter ó terminou olha só que legal se eu tirar aqui ó jogar a curva de nível pra cima tá vendo aqui ó ele rasterizou tá? então é interessante a gente salvar nosso projeto né? clica no disquete vou dar um nome aqui e downloads como projeto mesmo projeto beleza aí agora o que que eu vou fazer? é bom também salvar esse raster aqui que ele tá na memória então vou aqui exportar e salvar como vou clicar aqui no nome do arquivo vou clicar aqui e vou salvar como curva de nível raster tá? ponto tiff e dou um ok salvou posso remover esse aqui temporário salvo e agora porque é importante você definir o pixel pequeno pessoal? porque se você deixa o pixel muito grande fica mais rápido pra processar só que às vezes pode grudar um pixel no outro e aí dá problema quando você vai interpolar pro próximo passo né? dá o comando pra interpolar não fica tão bom tá? então a gente tem que tomar cuidado com isso os pixels não se encostarem tá? isso daqui eu aprendi ao longo do tempo tá? trabalhando fazendo os mapos temáticos tá? então esse é um detalhe muito importante tá bom? não pode grudar tá? beleza então aqui a gente tá tá bonitinho aqui o nosso projeto aí agora pra pra interpolar eu vou vir aqui ó eu vou digitar r surf contorno tá vendo aqui ó r.surf ele já aparece aqui ó clico duas vezes ó programa de geração de superfície a partir de contornos rasterizados então aqui ó eu quero interpolar a curva de nível raster extensão eu posso posso deixar aqui ó usar extensão é a curva de nível tamanho do pixel é importante deixar dois e aqui ó se a gente quiser a gente pode salvar tá? então eu já vou salvar o arquivo salvar no arquivo então eu vou salvar como mde modelo de história de elevação tá? mde.tif né? .tif e aí eu dou executar esse processo demora bastante tá? às vezes demora aí até algumas horas então eu vou executar e vou pausar o vídeo quando voltar eu retorno voltando aqui pessoal terminou demorou aqui mais ou menos uns 5 minutos fecho olha que legal o md tá aqui ó tá? vamos aplicar uma rampa de cor clicar duas vezes simbologia aí aqui é o tipo de renderização coloca falsa cor tá? e aqui e voltando pessoal então essa é falsa cor dragente de cor então eu vou colocar aqui eu vou colocar esse vermelho tá? aí eu vou dar um aplicar e um ok pronto olha que legal posso remover esse arquivo e tá aqui o nosso mde tá? ó se eu vir na pasta downloads tá? vamos ver se ele ficou muito pesado né? lembrando que quanto maior a resolução espacial maior o tamanho do arquivo tá? ó ele ficou com 19 20 megas tá? 20 megas botão direito aqui ó propriedades informação ó tá? a gente vai ver aqui que ele tem ó 2 metros de resolução espacial tá? a gente pode fazer um perfil né? usando o terreno profile eu posso pegar aqui por exemplo fazer um uma linha ó aí eu clico aqui adicionar layer ó que legal aí eu consigo ter uma noção de como é o releio ó tá? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tá? o vídeo ficou um pouquinho longo mas não deu pra fazer mais rápido tá bom? então é isso um abraço e até a próxima